Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo hoje está aqui nesse joguinho Read it online, eu acho, o nome do jogo eu acho que é, Read it online Bora começar então aqui, basicamente é um jogo de... Esconde esconde, eu acho, é uma coisa assim, se não estiver enganado Mas é a minha primeira vez, vi algumas imagens lá na Play Store e resolvi trazer para vocês Aprenda como jogar, vamos aprender como é que a gente joga, tá, bora Como sempre né, vamos colocar as coisas primeiro aqui Aqui muda a câmera, beleza Não, volume não, não está mexendo volume não, deixa eu ver aqui Hummm, ok, calma aí, aqui Vou colocar aqui o barulhinho aqui, que eu acho que vai ser as linhas aqui, eu acho É... Beleza, bora Ó, tá um pouquinho fora do lugar É bem aqui no meio, aí Show Lá na espaços aqui, vim aqui, vim aqui Vamos ter que mudar, vamos Dei colocar aqui o toque simples Aqui Deixa eu ver Espaço Vamos colocar aqui de pouco em pouco Pula Aí Agora mira, vamos colocar mira agora Mira Botou direito Aqui Não, peraí, então eu acho melhor a gente colocar outro botão aqui, que vai ficar mais legal Aqui Olha isso Olha isso Ah, basicamente é isso Quase igual aqui do lado Do, acho que é do Call of Duty O lado Black Black Cloud Sei lá, sei lá o que que é A gente tem que ficar Tipo Pegando aqui Pegando aqui o Acho que é fácil Já era Hum, peraí Eu não tô Aí, já era Já era, já era Agora o objetivo é eu E se esconder Peraí, peraí Ontem Vamos ter que dissonar outra Outra tecla Outra tecla Outra tecla Tecla E Vamos colocar Olha aqui Não tô transformando Tô sendo apertar Na verdade Transforma-se num objeto Uma xícara de café Por exemplo Mas como Não tá indo Ué, por que não tem Será Tantando Escondei aqui Mas tá difícil Aperta 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 Ué Por que não tá dando certo Droga Ah, aqui Tchau. Ué, como é assim? Não achei que essa sala azul, pera aí. Vamos ver se a gente fica a sala azul primeiro. Ah, consegui, consegui. Vamos apertar e jogar. Só pra ver aqui. Vamos jogar a primeira jogadinha aqui. Só pra nós ver como é que funciona. Tá. Bring your pizza. Turn 9. Ah, eu vou dar deira em cada um. Uh, ufa. Eu consegui que eu não fugi, cara. Pô, eu me viro. Ah, que droga. Me viro, cara. Sabia que eu tinha visto, viu? Mas o negócio não mostra que tá, tipo, a gente tá... Que eles tão atirando na gente. Foge, 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 foge. Tchau. 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 tá aí agora virou o nosso trabalho em porco a prova com catar os caras um catar os caras um catar o catar e aí a vida o almoço catirando muito louco que doido não sabia disso não opa que doido cara você fica meio sei lá é meio estranho mano aqui o troço não pode ficar tirando muito você morre que louco isso é estranho porque qualquer um pode tá tá tipo sendo que o negócio deu até me esquece isso não é que tem uma caixa hum eu queria como se descobriu céu não é e aí e aí e aí Pode, é difícil, mas é fácil ser Você ser objeto Do que ser o tirador Porque o tirador é difícil, cara Você sabe o que é o que não é Não sei se o que é Morri Que droga, mano Tipo, eu não sabia que tinha esse negócio Não, de tipo Tipo, você Você morre Se você ficar atirando De verdade Não sabia disso, não Mas, pessoal Basicamente é isso o jogo, cara Eu trouxe pra vocês conhecerem o game Caso vocês quiserem jogar Eu gostei, cara, eu vou trazer mais vídeo dele, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Falou e é nóis E fui Tchau